Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um grande privilégio quando chega essa hora para o nosso encontro. E hoje quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Jeová-Giré, uma grande promessa que Deus tem feito para a semente real de Abraão, aqui no Tempo do Fim, para enfrentarmos o grande desafio desse dia. Nós, Deus não nos deixaria sem o alimento espiritual em seu devido tempo. Veja, um alimento no lugar secreto. Veja, a Bíblia e a mensagem têm portas secretas e que Deus nos ajude a entrar por dentro dessas portas e chegar até onde está o maná dentro da panela dourada. Veja, isso são mistérios que estão escondidos e que somente o Espírito Santo pode nos guiar até essas fontes de águas vivas, essa fonte do alimento vivo. Então, nós sabemos que tudo o que Deus fez com Abraão, ele está fazendo com a semente real aqui no Tempo do Fim. Haja visto que Abraão é o nosso pai na fé. Então, quando Deus se apresentou para ele, em Gênesis 17, Deus se apresentou como o grande Eushadai. O profeta explica que esse termo Eushadai é aquele que tem seios, ou seja, como um bebê que mama no seio da sua mãe para obter o alimento, para obter forças, para obter desenvolvimento. E, naturalmente, nós sabemos que esse seio de onde nós estamos tirando as nossas forças são as promessas que Deus tem para nós aqui nesse tempo presente. Esse é o tempo onde a igreja chegaria ao nível de fé perfeita. Esse é o tempo em que ela seria aperfeiçoada pelas promessas que Deus tem para esse tempo final. Esse é o tempo em que ela é alimentada pela cabeça, ela é cuidada pela cabeça. Veja, ninguém rejeitou o seu próprio corpo, disse Paulo aos Eférios. Antes, cuida, alimenta, zela. Então, Deus tem feito o mesmo com a sua igreja. Deus tem cuidado dela, zelado ela, alimentado ela, exatamente com as promessas que Deus fez para o nosso tempo. Então, diz assim a Bíblia, Sendo, pois, Abrão, da idade de noventa e nove anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e se perfeito. E, porém, o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então, o profeta toma esse texto e trabalha com ele na mensagem de Euvajeré, parte 2. Então, nós sabemos que o mesmo Deus que apareceu para Abraão tem aparecido para nós aqui no Tempo no Fim, na figura de um profeta. Veja, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Logo, nós temos, veja, a ordem de Apocalipse 10. Vai na mão do anjo, toma o livro e come-o, ou, em outras palavras, vá até o seio do grande Euxadai e tire-te as forças desse seio, que é a mesma coisa. Porque as palavras do livro são ele. Veja, a palavra é a nossa fonte de sustento. Nós temos a graça de ter a mensagem. Veja, a mensagem e a Bíblia são a mesma coisa. O mesmo anjo que ministrou para João em Apocalipse é o mesmo quem tem pregado essa mensagem para nós. Então, ele se apresenta como o grande Euxadai, como vindo a nós, nós, bebês. Veja, Abraão tinha quase 100 anos, mas para Deus ele era um bebê. Como nós também. Então, no parágrafo 123, referindo-se a essa grande promessa, do grande Euxadai, é aí onde nós estamos baseando nossa fé nesta hora, é onde nós estamos buscando nossa fonte de inspiração, é onde nós vamos todos os dias para buscar o alimento espiritual e servir do tempo. Veja, é desse jeito com o real Filho de Deus, diz o profeta. Não importa o que dizem os céticos ou no que eles creiam. Se você verdadeiramente crê nela, Jesus não pode mentir. Você fica satisfeito por ela e ter sido revelada. Você, veja, você alcançou a promessa. Veja, e nada irá parar isso. Sobre esta rocha, eu construirei minha igreja. Vem, espiritual, palavra da verdade revelada. Então, esse grande conceito, esse grande pacto com a semente real de Abraão, quando Deus lhe deu pão e vinho para Abraão, na forma de Euxadec, aquela foi a garantia que durante toda a jornada, Deus o sustentaria. Veja, por 25 anos, ele creu contra a esperança. Ele chamou as coisas que não eram como se já fossem. Por quê? Porque Deus o sustentava. A fé que tinha Abraão não era a fé dele, era a fé de Deus operando na vida dele. Por isso ele podia confiar nas promessas, ele podia crer nas promessas. O mesmo é a igreja nesse tempo final. Estamos vivendo dias caóticos, confusos, apostasia, pessoas abandonando a mensagem, pastores que deveriam estar alimentando o rebanho. Pelo contrário, eles estão pregando historinhas e fábulas de velhas caducas, levando o povo a uma fé pentecostal, apenas com os dons espirituais e não alimentando o povo com a verdadeira mensagem. Veja, enquanto espera, descansa em sua fé, tome a promessa de Deus, veja, abre aspas, diga, eu creio em ti, Senhor, tu prometestes dar-me o batismo do Espírito e eu estou descansando, veja, em fé, minha fé que tenho em ti. Estou retirando de meu recurso para o meu recurso, para a minha saúde, de teu recurso, a palavra. Então, quando você se alimenta diariamente da palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus. Veja, Abraão estava sendo chamado para tirar as suas forças das promessas que Deus tinha feito. Veja, o homem não viverá apenas de pão, mas do peito de Deus ele mamará suas forças. De cada palavra que sai da boca de Deus, ele receberá suas forças enquanto ele vem da boca de Deus a palavra. Veja, essa mensagem é para nós o nosso alimento, porque ela saiu da boca de Deus. Veja, como Abraão, Abraão estava descansando, agora, ele tinha vivido com Sara desde que ela era uma pequena menina. Ela era sua meio-irmã e ela estava vivendo com ele e casou-se com ela. Veja, ela era estéreo, não tinha filhos e ali estava ele agora. Ele já estava com 99 anos, ela tinha 89, 89 anos de idade. Mas Abraão descansou na fé em minha palavra e eu te prometo que farei isso. Eu sou o Eu Shaddai. Eu sou o Deus que possui seios para os meus filhos que creem. Se você não quer mamar, bem, então não diga nada mais a esse respeito. Vê, mas se você é um filho, você está mamando, descansando em cada promessa. Essa é uma grande escritura para nós nessa hora em que nós estamos vendo angústia entre as nações. As pessoas estão com medo, apavoradas, correndo atrás de uma proteção do que pode oferecer a árvore da ciência e do conhecimento. Você vê, as pessoas amando mais a criatura do que o criador. elas não podem ir a um tabernáculo para adorar, para adorar, para louvar, para viver uma vida santa, uma vida consagrada, mas elas dão ênfase a cuidar de cachorros, de gatos, de animais. Veja, amando mais a criatura do que o criador. Veja, agora note, a fé real descansa sobre a sólida rocha da promessa da palavra de Deus. Ela não se move, a fé real está ancorada. Veja, é por isso que o nosso grande exemplo é Abraão. Veja, Abraão, ele tirou suas forças dessa promessa que Deus fez em Gênesis 17. Veja, eu sou o Eu Shaddai, aquele que tem seios. E Deus lhe fez um pacto, e ele estava guardando esse pacto, vivendo debaixo desse pacto, ele sabia que Deus era capaz de guardar suas promessas, e Deus guardou a sua promessa, e ele teve o Filho Prometido. Veja, agora, a fé real não se move por credos e doutrinas feitas por homem e incredulidade. Ela permanece exatamente com a palavra, a fé real na palavra. É aí onde a igreja está descansando nesta hora. Veja, essa mensagem é para nós, o nosso alimento espiritual. Não há alimento fora dessa mensagem. Veja, ela é o nosso lugar secreto. Veja, essa é a palavra que saiu da boca de Deus, é o ágil. E nós estamos vivendo de cada palavra que saiu da boca de Deus. Veja, a igreja, a noiva, ela tem o assílio do Senhor ou ela permanece quieta? Veja, a noiva sabe o que Deus quer fazer com a palavra. E nessa hora nós estamos vivendo de fé na palavra. Veja, enquanto todos estão caindo, demandando, estão incrédulos, estão escandalizados, a verdadeira igreja. Veja, ela sabe aonde ir para se alimentar, ela sabe o que comer, ela sabe o que é uma nada bacia dourada, ela sabe aonde é que essa palavra está, ela está atrás de um véu. E somente o eleito tem acesso para entrar atrás desse véu e comer desse alimento. Haja visto que Deus fez um pacto com a semente real que Deus escreveria em nossos corações a sua palavra de acordo com Hebreus 8 e Hebreus 10 e é aí aonde nós estamos. Não importa quantos incrédulos, quantos céticos, a verdadeira igreja permanecerá fiel até o fim. Irmão, que Deus te abençoe, que Deus te alimente e que Deus te encha da graça. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém.